Olá, este é o Reconquista no Minuto. O Presidente da Câmara Municipal de Cachal Branco fala nesta edição sobre a política desportiva para o Conselho. O Leopoldo Rodrigues diz que há limites à capacidade de apoio. O Presidente da Autarquia Albicastrense não desminharia haver uma equipa numa das principais divisões, desde que a sua estrutura fosse suficientemente forte para tal inundependência em larga medida do apoio financeiro da Câmara Municipal. Neste jornal é também notícia os 50 anos da nomeação de Dom Augusto César como Bispo. Foi durante vários anos também Bispo de Porto Alegre, Castelo Branco, a celebração que está prevista para o próximo sábado, precisamente aqui na Sé de Castelo Branco. Em Vila Velha de Rodo, a PEP Prime vai investir mais 60 milhões de euros naquele concelho. A Feira dos Templários vai regressar em julho à cidade de Castelo Branco, é a primeira depois do confinamento. O Conservatório Regional de Castelo Branco vai ter uma escola profissional de música. Estes e outros temas para ler no Reconquista desta semana.